TBC2 está de volta e os brasileiros de quarentena em Anápolis também estão recebendo apoio religioso. Leandra, que notícia boa! É isso mesmo, Enaura, que notícia ótima, né? Durante a quarentena em Anápolis, esses brasileiros repatriados que vieram de Wuhan, na China, cidade onde tem um surto de coronavírus, vão participar de cultos religiosos. O objetivo desse projeto é oferecer esse apoio espiritual independente da religião de cada um desses brasileiros ou chineses. E vale lembrar também que todas essas pessoas que vão e voltam da base aérea de Anápolis estão fazendo uso de equipamentos de proteção individual, como por exemplo a própria máscara cirúrgica, né? Que é uma das formas de evitar que essa doença se contagie. E também esses repatriados estão recebendo cuidados médicos, psicológicos, alimentação e todos os atendimentos necessários. Esse apoio espiritual, então, vem com reforço, né, para esses quase, esses menos de 15 dias que faltam para acabar a quarentena. Enaura? Ok, Leandro, obrigada.